Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar da aprovação da comunidade em relação às skins desse novo passe de batalha. Porque, tipo assim, o passe foi lançado ontem, obviamente, com o lançamento da temporada 7, e eu notei muitas pessoas comentando que não gostaram do passe, e eu vi muitos comentários, inclusive, aí no Twitter, principalmente, né, que é quando a galera mais comenta e tudo mais, falando que é o pior passe do capítulo 2, o pior passe aí de muito tempo no jogo. Aí eu fiquei curioso, né, eu coloquei lá no meu Instagram, na enquetes, a respeito de cada skin e se a galera gostou ou não. E o resultado foi muito positivo, pelo menos na maior parte das skins. Olhem só, a skin, né, do Quimera, se eu não me engano, esse é o nome da skin, da primeira skin do passe, né, 32% votou que sim gostou da skin, e 68%, né, votou que não. Então essa aqui, né, realmente, aí a galera não gostou, né, pelo jeito não foi aprovada pela comunidade. Tipo assim, sendo sincero com vocês, eu vou dar a minha opinião agora, a skin do Quimera, essa aí que mostra, nesse caso em específico, eu também não achei tão legal. Só que, como se trata de uma skin personalizável, né, que a gente pode mudar muitas coisas aí da cabeça, do rosto, da pele, da armadura, né, e tudo mais, eu acho que eu aprovaria essa skin, tá ligado? Se fosse somente assim, eu realmente não tinha gostado muito, mas pelo fato de ser uma skin personalizada, eu gostei bastante. Mas enfim, né, opinião da comunidade, 68%, né, não gostou. E tipo assim, antes que vocês perguntem, né, quantas pessoas votaram aqui, foi em torno, né, de 25 mil votos aí cada enquete, então uma quantidade bem boa, tá ligado? Claro que não tem como, né, fazer a votação com todas as pessoas da comunidade, mas já dá pra ter uma noção, né, muito boa da opinião da galera em relação às skins do passe. Então se você quiser participar aí de uma futura enquete, né, eu sempre coloco de vez em quando enquetes interessantes lá no meu Instagram, e fica à vontade para me seguir, tá? Olhem só, outra skin é a skin da Sunny, né, skin feminina, 73%, né, disse que gostou, e apenas 27% que não gostou. A skin do coelhão, né, praticamente a mesma coisa, 71% gostou e 29% não. A skin do Joey, né, tipo, eu coloquei a foto ali, no caso, a imagem da versão feminina, né, da skin, que é alienígena, mas tem a versão masculina, né, que é o Joey, o nome da skin, mas enfim. 63%, né, votou o que gostou, e 37% não, né, então continua aqui o resultado positivo. O Zig, né, foi outra skin que teve o resultado negativo, apenas 28% gostou, e 72% não gostou. Essa aqui eu concordo, eu também não gostei, né, se fosse dar a minha opinião no caso. Eu até comentei, né, a minha opinião no vídeo que eu fiz aí sobre os itens do passe. Eu gostei muito do mascote, né, que é o mascote alien ali e tudo mais, mas a skin do Zig, né, tipo, eu não gostei principalmente da cabeça, né, que parece tipo um copo ali virado de cabeça pra baixo, mas enfim, tá ligado? Eu também acho que não gostei muito dessa skin, pra mim, né, pelo menos, foi a pior skin desse passe. A skin da Doutora, 82% gostou e 18% não. Uma skin realmente muito bem aprovada, e a última skin, né, que eu coloquei na votação, é claro, a última skin que a gente libera no passe, o Rick, que 92% gostou, e apenas 8% não curtiu. Essa aqui sim, né, foi disparada, a skin mais aprovada, então já deu pra notar que, apesar de muitas pessoas estarem reclamando do passe, boa parte das skins já foram aprovadas pela comunidade. Cinco skins, né, a galera aprovou e apenas duas, o pessoal não gostou, e o detalhe é que eu não coloquei nessa votação a skin do Superman, eu só queria colocar sete skins do passe mesmo, tá? Então agora, né, a gente já sabe as skins aprovadas, as não aprovadas, e eu quero saber a opinião de vocês em relação à melhor skin desse novo passe de batalha, tá? Então pra isso, eu criei uma votação, né, para vocês votarem no primeiro link, aqui da descrição do vídeo, a da melhor skin do passe. Como eu disse, essa votação, né, serviu apenas pra gente saber as skins que a galera gostou, não gostou, mas agora eu quero saber, né, o ranking da pior, até a melhor skin desse passe de batalha, então, né, eu vou trazer um vídeo, provavelmente daqui a alguns dias, mostrando o resultado dessa votação, então, se você quiser participar, é muito simples e rápido, como eu disse, né, primeiro link aqui da descrição, e com certeza você vai estar colaborando pra eu trazer um futuro vídeo aqui no canal, beleza? E só pra encerrar aqui o assunto das skins do passe, eu quero falar agora especificamente do Rick, porque eu achei esse post aqui no Reddit, e eu achei, mano, muito engraçado, porque o cara, né, colocou nessa imagem todas as últimas skins que a gente liberou, em todos os passes lançados até o momento, e olhem só, mano, todas as skins, todas elas, literalmente, só tirando o Rick, tem esse tema, tipo, de skins poderosas, tá ligado? Skins aí que tem poder, que dão medo no adversário, tipo, ele colocou o Reneged Rider também, né, lá em cima, que não foi de paz de batalha, mas enfim, ele colocou de qualquer jeito, aí tem o Cavaleiro Negro, o Ceifador, o Ômega, Ragnarok, Lupino, o Rei do Gelo, enfim, né, dá pra ver que todas as skins, de fato, aí nas últimas skins que a gente libera no passe, transmitem poder, tá ligado? Sensação de skins poderosas, que dão medo, e o Rick, tá ligado? Tipo, parece que ele tá totalmente fora, né, desse padrão, e realmente tá fora desse padrão, e eu encontrei nesse post aqui, a galera também comentou, né, que parece que ele nem faz parte dessa imagem, de qualquer forma, achei um negócio engraçado, né, pra mostrar pra vocês, que nessa temporada, Epic Games fugiu, né, completamente do padrão, aí da última skin, né, liberada nos passes de batalha. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar, é a respeito das recompensas extras, se você entrar no menu, né, e você for nas recompensas extras, lá vão ter cinco páginas de recompensas, duas delas, já mostra pra gente, né, estilos diferentes de skins do passe e tudo mais, só que tem, manos, como dá pra ver no vídeo de fundo, três páginas completamente misteriosas, com muitos itens, que a gente vai poder desbloquear, e todos os itens, né, estão com esse ponto de interrogação, né, obviamente, no momento, ainda não foram vazados, e ali no canto direito, embaixo, diz que eles vão ser liberados, todos esses itens, daqui 16 dias. Eu não sei se isso é um bug, se realmente todos eles vão ser liberados no mesmo dia, ou pelo menos pra gente poder ver ali no menu, de qualquer forma, né, fiquem sabendo que tem três páginas de recompensas extras, que vão ser reveladas daqui 16 dias, e com certeza uma parada muito legal, tá ligado, porque todo mundo gosta de recompensa extra, pelo jeito essa temporada tá muito forte nesse sentido, então daqui 16 dias, né, se de fato esses itens forem revelados pra gente, é claro, eu vou mostrar aqui no canal para vocês. Outro assunto que eu separei aqui, manos, é sobre novos itens com temática alienígena, chegando ao longo da temporada 7. Tipo assim, eu já comentei no vídeo de ontem, que a Epic Games já publicou isso oficialmente, que muitos novos itens com esse tema vão ser lançados, e três itens já foram revelados pra gente, como dá pra ver, o que o HyperX resumiu isso no seu Twitter. Ali do lado esquerdo, mostra um item que é o Cowinator de Rick, acho que é assim que se fala, Cowinator, enfim, que ele pode levantar objetos, e jogar ele, tá ligado, que apareceu no trailer dessa temporada, e também no primeiro teaser anunciado pela Epic, tá, dá pra ver a imagem do teaser, no cantinho esquerdo ali, bem pequenininho. O item do meio também apareceu no teaser, que é a Espingarda, né, que se encontra no modo Sabe o Mundo, o Pulsor 9000, que não apareceu no trailer, mas como apareceu no teaser, é claro, né, que vai ser lançado nessa temporada, então, né, fique ligado que a qualquer momento, essa Espingarda pode chegar também, e do lado direito, é um item anti-gravidade, pelo jeito, né, que ele comenta aqui, que apareceu também numa cena ali, e esse item, né, a gente não sabe muitos detalhes, porque não mostrou muita coisa dele, mas pelo jeito, né, é um outro item com essa temática alienígena, com bastante tecnologia, vou dizer assim, que vai chegar nessa temporada 7. Então, fique atento, porque pelo jeito, o loot aí da temporada, vai mudar bastante, né, conforme as semanas aí vão passando, e claro, né, se a gente tiver mais informação sobre o novo item que vai chegar, vai ser lançado, eu vou atualizar vocês por aqui, mas já fiquem cientes, né, que esses três itens podem ser lançados a qualquer momento. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários, né, qual skin do Paz você gostou, qual você não gostou, e não se esqueça também, né, se você quiser participar da votação, como eu já falei, primeiro link aqui da descrição do vídeo, a votação, né, para você escolher as melhores skins, aí, desse novo Paz de Batalha, e claro, né, daqui a alguns dias, eu vou trazer o resultado dessa votação, né, vai ser bem legal saber as opiniões aí de todos vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ciente em mais assuntos e novidades interessantes, e também, né, para saber que no menu já tem ali, né, três páginas de recompensas extras, misteriosas, que vão ser reveladas daqui 16 dias, né, com certeza, uma parada bem legal, né, que todo mundo gosta aí de recompensa extra, pelo menos eu imagino isso. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!